China corta taxa básica de juros para conter desaceleração da economia, né? A gente vê aí a economia da China meio que na contramão das economias mundiais. O Banco Central da China está reduzindo os juros para estimular a economia, né? Ele está, a economia chinesa está contra a desaceleração. Ao redor do mundo a gente fala aí de uma recessão global, né? Aperto monetário nos Estados Unidos, na Europa, a gente vê no Brasil também. E a China não, né? A China já está passando aí por um processo de reestruturação da sua economia, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Banco Central chinês havia baixado pela última vez sua LPR, que é a taxa básica de empréstimos, né? Essa é a sigla em inglês. LPR de um ano em janeiro. Já a LPR de cinco anos, que é usada para precificar empréstimos de longo prazo como hipotecas, tinha sido reduzida em maio. As reduções nas taxas básicas eram amplamente esperadas, depois que o Banco Central chinês surpreendeu o mercado ao reduzir, na semana passada, as taxas de empréstimos de sua linha de crédito de médio prazo. Lembrando, essas medidas do Banco Central chinês vêm em resposta a leituras mais fracas que o esperado da atividade econômica e novos créditos em julho. Em geral, os indicadores econômicos de consumo, produção industrial, desemprego e investimento desaceleraram mais acentuadamente do que o esperado. A China ainda se ressente dos bloqueios em cidades como Xangai para conter a disseminação da Covid-19. Os bloqueios, os lockdowns na China são muito mais rígidos. A China tem uma política de Covid-0. Então, tem Covid, tem lockdown. E Xangai, principalmente, sofreu muito, né? Vem sofrendo ainda com esses lockdowns que apetam a economia. E a China também está passando por uma onda de calor recorde, né? Já dura mais de 60 dias. A gente dá uma olhadinha aqui nessa matéria do Sul Notícias, dizendo que o governo está tentando, inclusive, criar chuvas para proteger a colheita da seca. O país enfrenta o verão mais quente e seco desde que o governo começou a registrar chuvas e temperaturas há 61 anos. O clima murchou as colheitas e deixou reservatórios com metade do nível normal de água. A seca é mais um desafio para o Partido Comunista, que está tentando sustentar o fraco crescimento econômico e promover o terceiro mandato do presidente Xi Jinping. Uma colheita de grãos menor para a China aumentaria a demanda por importações. Lembrando, a China já é uma super importadora, principalmente uma super compradora do Brasil, né? Mas, claro, que o país se sustenta em diversos quesitos. E aí, uma colheita menor de grãos, que é o que vai acontecer, né? Não tem chuva, está muito quente, implica em maior importação para a China, ou seja, mais gastos, né? Numa economia que já está abalada. Fábricas na província de Sichuan, não sei falar, perdão, no sudoeste da China foram fechadas na semana passada para economizar energia para as residências. A gente fica de ouro, né? Nessas questões da China. A China resolveu reduzir a desaceleração da economia, vista em julho. E aí, está tendo novas medidas de flexibilização. Opa, flexibilização. Gente, como é difícil nos planos. E crescimento de creche não está respondendo aos estímulos da economia, né? Lembrando também que essa onda de calor consiste no fechamento de fábricas siderúrgicas que estão super fechadas e as autoridades já estavam limitando, né? O fornecimento de energia, de eletricidade, a residências, shoppings, escritórios. Então, é a atividade econômica da China se apertando. O governo está estimulando a economia. A gente fica de olho em China hoje, porque, claro, sempre pode fazer preço.